Por que o tempo fez a gente se desmerecer? Por que agora eu te amava e não quero te ver? Por que agora a gente nunca vai ver tá junto? Você era tudo, era o meu amor Quando eu me escuto sua voz eu sou suco E quando você vem, você muda tudo E quando você vem, você muda tudo Choro quando é que você vai contar a verdade pra mim Você sabe que eu te amo e falo Então faz isso comigo Eu não sou seu inimigo Mas tu me trata não Que eu sinto que não tô legal Você era tudo, era o meu amor Quando eu me escuto sua voz eu sou suco E quando você vem, você muda tudo E quando você vem, você muda tudo Choro Mesmo que você se afaste pra longe de mim Dentro do meu peito eu tenho um lugar pra ti Choro Quantas vezes me peguei nem todo pensando em você Porque lá no fundo certeza que eu queria te ver Porque até o final você continua mentindo Eu nunca fui seu inimigo, eu só queria te proteger E todos que falam o mal de você, nada se fodeu Porque todo esse tempo você só me fez sofrer E nesse período que sofri, queria te merecer Pode ter certeza eu não queria te perder Me desculpa pelas coisas que eu disse sobre você Eu parto seu coração e isso me fazia sofrer Baby eu era imaturo e eu só queria te ver Quando a gente conversava enquanto esperava o busão Você sorria pra mim e eu ficava sem reação Quem me dera eu soubesse voltar para o passado Ia consertar as coisas que eu fiz tudo errado Ia consertar você os que eu convertei com você Choro E quando é que você vai contar a verdade pra mim Você sabe que eu te amo e falo Aí não faz isso comigo Eu não sou seu inimigo Mas tu me trata tão mal Que eu sinto que não tô legal Você era meu, tudo era meu, meu amor Quando eu não escuto sua voz eu sou surdo E quando você vem você muda tudo